Eu acho que é um desserviço o que disse o Barroso, desserviço, quer dizer, por que mexeram no sistema? Por que os peritos da Polícia Federal recomendaram mudança no sistema? O sistema não é seguro? Então, aqueles que dizem que o sistema não é seguro, tem razão de dizer que o sistema não é seguro? Porque a gente faz eleições desde 1996 com um sistema que não é 100% seguro, está certo o presidente Jair Bolsonaro em retornar os votos em papel? Agora, o ministro Barroso diz, não, uma orientação da Polícia Federal? Ué, mas então o TSE, que a gente já entrevistou 200 mil vezes aqui na Band News FM, quantas vezes, Sheila, a gente perguntou sobre esse sistema e os técnicos, especialistas, disseram que é um sistema extraordinário, infalível, porque as máquinas não conversam e tal, aí eles têm que totalizar em Brasília 400 mil urnas, 400 mil sessões eleitorais, é uma coisa inacreditável esse centralismo brasiliense, nada pode ser feito pelos estados e municípios, porque nenhum estado, nenhum município tem autonomia nesse país, as coisas acontecem em Brasília, onde senhores poderosos, todos de toga, todos em prédios extraordinários, todos usando carros caros, dando palestras, etc., sem contar para a gente quanto ganham com palestras, tem que decidir os rumos desse país. Agora está lá o Barroso, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, dando uma presepada, fazendo uma presepada, porque para mim, ele não respondeu. Afinal, o sistema era inexpugnável ou era inexpugnável, mas a gente podia dar uma melhoradinha. Não, espera aí, isso aí não é admissível para um presidente do Tribunal Superior Eleitoral falar uma coisa dessa e ficar tudo por isso mesmo. Então, não podemos encerrar essa história aqui. A explicação dele não resolveu. Então, não podemos encerrar essa história aqui.